Primeiro, o que é a energia? Não só se preparar para uma luta, mas se preparar para uma luta de campeonato com um milhão de dólares. Como é a energia? Não estar se preparando só para uma luta, para a final. Cinturão, um milhão de dólares. Com certeza, a energia é diferente para essa preparação. Chegamos aí na reta final, o objetivo era esse. E com muito orgulho, uma satisfação muito grande chegar nessa final aí, me preparando muito bem e feliz. Sim, é uma olhada totalmente diferente. Essa não é apenas a sua luta geral, é algo especial, e deve ser. Então, nós trabalhamos muito para isso, e vamos terminar com um banho. Eu estou muito feliz. É uma temporada interessante porque começou com uma setback, mas agora está na final. Então, eu me pergunto como difícil foi para perceber que eu tenho uma luta, mas eu ainda posso ganhar um milhão de dólares se eu manter meu foco. A temporada é meio atípica. Você começou com aquele resultado que eventualmente virou um no contest e tudo, mas como é que é a mentalidade para começar daquele jeito, ver os resultados se mudando, você vindo com duas vitórias, embalado agora aí na final? Então, eu sempre faço uma luta de cada vez, então aquela luta não foi um resultado tão bom, mas já voltei a treinar, já corrigi os erros e consegui entrar no caminho da vitória de novo, e pretendo manter isso. Sim, você tem que tomar uma luta em cada vez, e um resultado em cada vez. Então, obviamente, essa não foi a performance que eu estava procurando, mas é parte da temporada. Você tem que tomar isso, colocar isso para o lado, e começar a focar no próximo. E eu tive resultados positivos desde então. Você está na final, o Denis é o oponente. Eu acho que só nos diga o que você vê dele como um oponente. O que você vê do Denis como um oponente? O cara é muito duro, um cara forte ali, tanto na drocação quanto no samba. Então, é uma luta muito dura, não é à toa que ele está na final, mas assim, vou estar preparado para a gente fazer uma boa luta e sair com essa vitória. É um bom oponente, um ótimo grappler, um bom praticante samba. Mas nós treinamos muito aqui também, e eu vou vir bem preparado para colocar uma guerra lá. O potencial para uma luta de 5-round que eu não acho que ninguém acha que vai passar por 5 minutos. O que é a sua preparação? Você está planejando para uma luta louca entre os dois? É uma luta que você tem que se preparar para 5 rounds, mas poucas pessoas acham que vai durar mais que 5 minutos. Como é que você vê a preparação para uma luta como essa? E como você antecipa o resultado? Então, lutando em uma luta tão importante, quanto essa, não dá para apressar o resultado, tem que lutar com muita inteligência e cautela. Do outro lado, tem um cara super preparado, um cara que vem buscar o título também. Mas eu vou sempre lutar agressivo para frente, buscando o nocaute. Então, eu já falei sobre isso. É uma luta super importante. Você não pode apenas rush para o resultado que você quer ter e overcommit. Então, eu sei que, através das ocasiões, tem um cara que quer tanto quanto eu, que provavelmente treinou tanto quanto eu também. Então, você tem que se adaptar, se acertar com o plano de jogo. E, você sabe? Você tem que fazer. A última coisa para mim, o que significa para você ser campeão? Eu sei que, obviamente, um dinheiro mudando de vida, mas a luta, o que significa para você? O que você acha que essa vitória no cinturão, um milhão, vai significar para você? Significa muito, né? Muito tempo de dedicação, de trabalho duro. O respaldo de tudo isso. Então, isso é uma mudança de vida para mim e para toda a minha família. Então, ser campeão mundial sempre foi o meu sonho. Isso vai significar muito. É apenas a combinação de tudo que eu trabalho por, por todos esses anos no negócio. e isso sempre foi o meu sonho, não só ser campeão, mas, além de ser campeão, para poder mudar a minha vida e a vida das pessoas em torno de mim. Dan, você sente que você está lutando por mais de uma bota e um milhão de dólares, dado que o Francisco Nganu está na promoção, e sabemos que ele vai lutar em algum momento no próximo ano. Você sente que você está fazendo isso para adicionar, para poder apoiar o Nganu para o TFL no próximo ano? Você sente que você está... Existe alguma parte de você que sente que essa luta significa mais... Será que é possível, né? Mais do que o cinturão, mais do que um milhão de dólares, dado que o Francisco Nganu agora está na PFL. Existe, assim, essa possibilidade de uma luta contra ele? Você sente que ainda existe essa cerejinha, assim, no gol? Com certeza, eu sinto que essa luta é o divisor de águas, onde eu vou me concretizar, e grandes horizontes e grandes oportunidades vão se abrir com essa luta. Então, eu creio que essa luta é mais que o cinturão, é mais que o milhão. Sim, eu sinto que isso é quase como um momento de fazer, ou breaka-me, onde... É difícil mesmo dizer isso, porque, sabe, há muito na luta entre um cinturão e um milhão de dólares, mas realmente há mais na luta quando você fala sobre oportunidades futuras, e a oportunidade de lutar um cara como o Francisco depois disso. Você é um cara muito tático, mas com muita força também, muito poder de knock-out. Você sente que você, assim, é o oponente perfeito para uma luta para os fãs aí contra o Francisco Nganu? Com certeza a gente faria um ótimo combate, né? Dois caras duros ali, dois caras agressivos, a galera gosta de ver esse tipo de luta. Então, com certeza, seria uma luta bem... É bem interessante. É definitivamente um favorito fãs, certo? São dois caras difíceis, que subem grandes, que têm muita força de knock-out, e dois caras de pesquisas emocionantes. Então, eu sinto que isso é o tipo de coisa que os fãs, os fãs do esporte, realmente querem atingir e assistir. E eu só queria saber as suas opiniões sobre a sua luta contra o Tyson Fury, que vem no final do mês. Como você está indo agora? O que você acha da luta dele contra o Tyson Fury? Ah, o Tyson Fury é um especialista, né? Mas assim, a gente não pode tirar também o Francisco Nganu, que ele vem fazendo um ótimo trabalho, se preparando muito bem. Tem mãos duras, sabe boxear. Então, é uma luta aí que a gente pode esperar de tudo. E aí, o Tyson Fury é Tyson Fury, né? Ele tem sido no negócio por um tempo. Ele é um especialista, mas você não pode contar o Francisco Nganu. Ele é um top-level, MMA, com incrível knock-out power em suas mãos. Então, vai ser um bom fãs. E aí, eu quero saber. E aí, eu quero saber. Como, obviamente, o campeonato é o número um gol agora. Mas, em seguida, quanto longe você vê você ir como uma estrela no PFF? É, eu tive que te ver pessoalmente. Diz que quando via imagem, tu via um cara grande, mas que vê você pessoalmente é diferente. O tamanho é diferente pela sua idade, 33 anos. Sente que você ainda está no começo da sua carreira, quase assim, como um peso pesado. Onde você vê a sua carreira chegando? Quais são os gols que você se vê alçando? Ah, com certeza. Eu me sinto em uma evolução muito constante, né? E me vejo campeão do mundo. E me vejo entre os maiores nomes dos pesos pesados. Então, vou continuar essa busca, continuar trabalhando duro para que isso aconteça. Eu sinto que estou em uma evolução constante. Estou ficando melhor e melhor. Eu sinto que estou em um top-level heavyweight world-wide. E eu só espero melhorar a melhorar e fazer isso até o top echelon. Sim. Agora, você sabe, sua carreira está passando por um pouco. Você pode falar sobre a comparação entre estar aqui e PFL? Então, talvez, as coisas que você já ouviu de parceiros que estão em outros lugares. Então, a valorização que a PFL tem dado aos atletas que estão com ela. E eu posso falar por mim. Eu sou muito grato à organização. Sinto que eu cresci muito como atleta, como pessoa. E sou muito grato às oportunidades. Muita gente grande querendo entrar. Está vendo que a organização está se expandindo, está crescendo. Então, o que eu tenho mais é gratidão e é um orgulho estar junto fazendo essa organização crescer. Eu estou extremamente grato para a PFL, para a oportunidade. Eu acho que eu tenho crescido muito, não apenas como atleta, mas como um atleta. Eu vejo a personal level aqui com a promoção. Você vê só o ênfase que você dá para você, como pessoa, instead de apenas como a competição. E como você está tratando aqui. É ótimo. Você tem um monte de nome, um monte de competição. E o exterior, olhando para você. E isso só mostra o nível que a PFL é ato. E isso vem com no suprisão. Um, last question. Your last opponent, Maurice Green, um, he was cornered by Jon Jones. Was there something that kind of stoked, like, because, you know, you finished pretty early. Was there something that kind of stoked competitively seeing somebody like Jon Jones in the cage? He's now in your division. What thoughts went in your head? Did you think about, like, sizing up whether or not how you were doing that matchup, when you saw him? Última pergunta. Sua última luta contra o Maurice Green, o Jon Jones estava no corner dele. Depois da luta, vocês dois dentro do cage, juntos, ele agora com um peso pesado. Como é que você se sentiu dentro do cage, contra ele, com ele? Dividindo o cage ali com ele, obviamente incapacidade diferente, você como atleta, ele como corner, mas existiu alguma parte ali de você que pensou, poxa, será que... como seria uma eventual luta entre vocês, ou alguma coisa do tipo? Ah, com certeza. Além de ter o privilégio de estar perto dele, que é um cara que eu sempre acompanhei, é um cara que é um ídolo pra mim, como pra todo mundo. E ter ele ali perto também, não tem como não pensar em uma luta com ele, como que seria. E eu sempre quis lutar com os melhores, com o grande. Seria uma honra fazer um duelo com o Jon Jones. Um... Eu sempre quis fazer o melhor competimento, e o Jon Jones é um cara que eu tenho sempre visto, como eu tenho certeza, com todo mundo, se não mais, do mundo do MMA. Então, eu acho que é difícil, ou impossível, dizer que eu não estava pensando sobre como esse matchup vai, o que eu ia fazer, o que eu ia fazer, quando os dois de nós compartilhavam a luta. Foi um grande honra estar dentro da luta. Com eles, obviamente, em diferentes capacidades, eu como um jogador, ele como um coordenador, mas, ainda assim, ele me pegou. Enon, o que você diria são as principais razões para o seu sucesso dessa temporada? Porque eu sinto que muitas pessoas estão dizendo, que você pareceu um jogador completamente diferente dessa temporada. Então, quais são as maiores razões para o seu sucesso dessa temporada? Quais são as maiores razões para o seu sucesso dessa temporada? Muita gente falando que você está um atleta completamente diferente esse ano do que comparado nas temporadas passadas. O que você atribui esse sucesso? Ah, eu acho que aos meus últimos treinamentos, eu consegui acertar bem o meu camp aqui na America Top Team. Tem muita gente me ajudando, muitos pesos pesados. Então, estou tendo muita realidade de luta aqui, que está me ajudando a evoluir muito. diferente do que eu tinha no Brasil, eu não tinha tanto parceiro de treino como eu tenho aqui agora. Então, eu creio que esse ajuste no meu camp, na minha equipe que está me ajudando, tem somado muito. Eu acho que o principal factor diferencial é a nova equipe que estou aqui trabalhando, que é a nova equipe da America Top Team. Aqui, eu tenho muito mais variedade e oportunidade em termos de treinamentos e pessoas que vão replicar um cenário real de luta. É muito diferente do que a realidade que eu tive antes de treinamentos e outros lugares que eu tinha treinamento. Aqui, você tem muita materialidade e pessoas que podem realmente melhorar você de uma espalda e um tipo de treinamento. Você falou antes sobre como influencia o Noguera Brothers para você em sua vida, em sua carreira. O que são as principais as coisas que você tem de assistir a carreira e o que são e quais são as principais Você já falou algumas vezes da influência que o Minotauro e o Minotauro tiveram na sua vida, na sua carreira. Quais são algumas dessas influências? A minha primeira oportunidade como atleta em um grande centro foi na Academia de Noguera. Então, acompanhei de perto o Rogério Minotauro, o Minotauro e vi quão grande é a garra, a persistência de estar sempre buscando a melhor forma. Então, os caras são inspiradores, têm uma energia muito boa e sempre incentivando, jogando a gente para cima. então, aprendi muito com eles ali e a gente leva essa lição para a vida toda. Então, os dois eram os primeiros que me dão a oportunidade. Eles abriam a minha porta para mim. Eles me ensinam muito, não apenas dentro da cadeia, mas também fora também. A nossa busca de grandeza, a constant tentativa para melhorar e, no processo de fazer isso, elevando a equipe, elevando a equipe, elevando a equipe e ensinando durante o processo. isso é uma das coisas que estou muito, muito orgulhoso. Uma última pergunta para mim. Nós sempre ouvimos sobre a história rica dos esportes de combate no Brasil e toda a história lá. O que você pode nos dizer em termos de quanto esportes de combate e lutas em geral significam para o Brasil? E o que isso significa para você? o Brasil é um país com muita, muita história das artes marciais. O que que, assim, como é que você, como é que você descreveria, como é que você descreve o amor e a paixão do brasileiro por MMA e como você descreve isso para você? Ah, então, sempre acompanhei os grandes nomes do Brasil, né? Os grandes pesos pesados. então, sempre foi o meu sonho fazer parte disso, representar, cravar meu nome ali também, nos grandes do MMA. Então, é isso, isso, o esporte me deu essa oportunidade de fazer, então, eu sinto muito grato a essa oportunidade e quero ser um dos grandes nomes também ali. Eu sempre assisti os pesados brasileiros e eu sempre gostei de ser parte desse grupo, parte do select few que as pessoas mencionam. assim, especificamente, que você está falando que são os homens. Isso acontece por um grande MMA fã no Brasil, também. Obrigado. Hino and Over here, obviously, over the last couple of months, you've heard the name Francis over and over again and what that means through the promotion. Is there any part of you that's maybe a little frustrated, feeling like maybe it's a distraction from what's going on? Obviously, there's a lot at stake in the heavyweight division right now. Or has it kind of motivated you to put on a big performance and say, hey, here's where the real heavyweights are and this is where the real action is? In the last couple of weeks, you've heard a lot about Francis Ingram. Here, the FFL talks a lot about it. How do you take this? Is it a little bit of frustration from a new guy that's coming here, who hasn't fought yet and has been very spoken? Or do you take this as a motivation to take and show your work and say, here's a lot of pressure and quality? and we'll fight. Oh, with that! I look at this side of having a great guy with a great name, a guy that was a champion world champion and having a guy close enough to do a big fight, I think it's wonderful. Eu vejo isso mais como a rising tide que levanta todos os votos, e eu acho que ter o Francisco e ter o nome do Francisco, ter o nome do Francisco, ter o nome de todos os outros. Então, eu vejo que ter o nome do Francisco e melhorar meu grupo. Obrigado. 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 Obrigado.